Oi, oi, gente! Se você gosta de bebida com café, você precisa ficar por aí e terminar de assistir esse vídeo, tá? Ultimamente, eu tenho postado aí alguns videozinhos rapidinhos de bebidas em casa. Na verdade, um eu fiz o desmute de morango com amora. Pretendo fazer outras de bebidas, tá? Que eu costumo fazer aqui na minha casa e que são super fáceis, diferentonas e deliciosas. Hoje, eu vou fazer um afogato de café, tá? O que é um afogato, gente? É uma bebida gelada, feita com sorvete, café. Pra quem adora café, igual eu, tudo que tem café, tipo tiramisu ou trufas de cappuccino, cappuccino e tudo mais, eu amo. E aí, eu vou fazer... Agora, eu vou mostrar pra vocês como que é fácil. Dá pra fazer, gente, com um minuto, sem brincadeira. E em casa ainda. Às vezes, a gente paga caro em outros lugares pra tomar uma bebida como essa. Sendo que em casa a gente consegue fazer com muita facilidade, tá? Se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, dá uma curtida aí. Deixa seu like, se inscreve, tá? No nosso canal. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos. Muito legal. Agradeço demais a vocês. E aí, gente, se você estiver assistindo pelo Instagram, comenta aqui embaixo qual tipo de bebida desse estilo que você gostaria de ver eu fazer por aqui, ok? Então, vamos começar. Nós vamos precisar de café espresso ou café coado forte, tá bom? Vamos precisar de sorvete de creme ou de creme com chocolate. Aí fica a sua escolha. Chantilly, mas isso é opcional, você pode colocar ou não. Se você quiser só fazer o café com sorvete, pronto, tá ótimo. Já é o afogado, tá? E eu tenho chantilly aqui e um granuladinho de chocolate. Vamos começar a fazer, então. Quero... Ó, eu tô fazendo o espresso. Eu tenho essa maquininha, mas você pode fazer o café coado. Normalmente, tá? Fazendo o espresso. Prontinho, já fiz o meu espresso com a quantidade de café, já tá ótima e é isso mesmo, tá? Prontinho, eu fiz o café. Não existe a necessidade de adicionar açúcar, só se você quiser. Primeiro você prova, depois você vê se existe a necessidade de adicionar esse açúcar, ok? Não vou colocar aqui o meu cafezinho espresso. Pode ser café coado sem problema nenhum. Vou pegar aqui, então, uma bola de sorvete de creme. Eu tenho aqui sorvete de creme com chocolate, tá? Ó, com a ajuda de uma colher, eu vou despejar lá dentro. E, gente, um afogado nada mais é do que um café com sorvete, né? E chantilly, vou colocar mais um pouquinho aqui, porque não deu uma bolinha completa. E aí, só de saber que um afogado é sorvete com café, poderia se dizer que já está pronto. Isso daqui fica bom demais, né? Só que aí, gente, a gente gosta de dar uma incrementada. Eu tenho esse chantilly aqui em casa, claro que na cozinha eu utilizo um chantilly normal, eu bato, né? Eu tenho esse aqui em casa, mas por praticidade mesmo, né? E vou colocar um pouco aqui, ele é meio difícil de sair. Ele é meio difícil de sair, mas em nome de Jesus, eu vou conseguir. Eu sou suspeita pra falar, porque tudo que tem café, eu adoro. Hora de provar, né? Você pode tomar ele, já beber, ou pegar uma colherzinha pra dar uma misturada em tudo. E provar. Eu gosto mais de comer, assim, com a colherzinha, porque aí pega tudo junto, né? Chantilly, sorvete, café. Hum! E fica muito bom, gente. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês, depois me contem o que você achou. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.